Black Cedês Sou animal Irracional Não tem Eu não tenho culpa De viver assim Menino bicho Acostuma Olha pra ser Amor Amor Sou animal Menino bicho Será Toma Viver assim Como um animal Irracional Não tem De ser Assim Menino bicho Acostuma Simbora Caetor Black Cedês Black Cedês Black Cedês Vaguinha de Cedês Que jura até Cedês Vamos machucar o coração agora Zé Vamos lá Vai Black Cedês Black Cedês Frase do Caralho Homem é bom de verdade Homem é bom e chega cedo Se você está pensando em não beber Você está no local errado Eu vou começar assim A gente já não para mais de amor Show A gente já não liga mais pra nada Essa até é o show Você não precisa colher essa aí Na minha noite Fica pra tudo isso aí Se chegou cedo ou de madrugada Se chegou cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Mais é Mais é Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver o seu Caicó, quem gosta do Mureguinha, canta aí, vai Eu sei que a minha vida é de amor Eu sei que a minha vida é de amor Amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Black Cedês A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Black Cedês Black Cedês Chega! Vem nordestino aí! Vem nordestino aí! Faz aí! Eu vou te levar Eu vou te levar Onde cantão sabia Onde a lua nos espinha Pra fazer amor, menina Com o cheiro do mar Com o cheiro do mar O vento vindo da colina Carreirinha Nossa, tô preparado Tem aviãozeiro pra fazer amor Solta a voz, Caetor Vai, vai, vai Eu também, eu e Zé Só tenho amor Só tenho amor no coração Pra oferecer Agora A natureza é minha casa Que deve viver Tudo pra eu e você Vai E lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe Nada juntos E até vadiar E quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira Pois fogueira não tem frio Eu sou Eu sou seu pobre Eu sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa Que deve viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A natureza é minha casa Que deve viver Tudo pra eu e você Black CDs Black CDs O seu amor Ainda mora nesse velho peito Um sentimento que não pode ser Ainda choro por saudade sua Me lembro bem Daquele encontro de hora marcada Eu ansioso com tua chegada A testemunha no clarão da lua E aí Zé O seu olhar Vejava tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia Ganhava e troca um beijo carinhoso O que era bom Hoje não passei Black CDs Black CDs A minha alegria Aquele amor gostoso Mas é que Que não vem me ver mais Nem olhar pra trás Pra ver que deixou Sem a menor razão Meu coração trouxinho de amor Ora não me despeça E nem me peça Isso é como esquecer a vida E a vida é você E a vida é você Isso é como esquecer a vida Isso é como esquecer a vida Então me ligue mais Então me ligue mais Vamos beber Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhes satisfaz Contigo já vai Ok Cansei Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis O nome dele é Everton Cansei de curar Sua fossa Quando você não Se sentia Feliz Por isso Por isso É que decidi O meu telefone Gorda Você vai Discar várias vezes Telefone Mundo Não pode Chamar Black CDs Black CDs Você vai Discar várias vezes De novo Telefone Mundo Não pode Agora me dá um Domenó Vou fazer com essa pegada Domenó 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 Black CDs Sei que aí dentro ainda Bora um pedacinho de mim Simbora O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Uh! E não me é coisa de momento Vai pra passageira Pode ir aqui da igraça Feito brincadeira O amor deixa marcas Deixa Que não dá pra pagar Chão de avião Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Zé cantou e o avião E aí? Desejo pega no fogo Shaolin Sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ai se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo Pedi uma coisa Fique certa amor Fique A porta vai dar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Pedi uma coisa Fique certa amor A porta vai dar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Se vira ali Na hora que você chegar Se vira Uh! Sai ali rapaz! Música 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 E destino a felicidade, a felicidade Olha pra mim é você Pensa em mim E liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Acharei por ele Olha que pensa em mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Black CDs Black CDs Não chore por ele Grava, Juno, até a CD Black CDs Black CDs Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero dizer que eu Também quero Sofro muito sem você Coração na entretença Com vontade de te ver Deixando a viagem E aí Por que saiu assim Da minha vida Sozinho e sem você Iaga Reis Iaga Reis estourada Por que Por que Por que Caicó Caicó Porque você não quer saber Do meu amor Caicó Solta a voz aí Que o amor que te proponho Que o amor que te proponho Diga Diga Você pode provar milhões de beijos Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai dobrar de mim Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Muitos amores Mas sei que você vai lembrar de mim Lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai esquecer Você cantou E aí Vai Caicó Eu vou Eu vou ficar Black CDs Black CDs Na noite fria a solidão Meu nome eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão Do toque do seu telefone Quem tá sofrendo por amor? Black CDs Black CDs Só paixão, só saudade Pros corações apaixonados Fica no dom mesmo Imagina que já tá aí Esqueça Eu avisei pra você que eu não te amava O Zé falou também Esqueça Esqueça Ele não te quer Não chore mais Não sou pra si Eu posso te dar Amor sem fim Arará Ele não pensa Em querer te ir Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Não chore mais Vem pra mim Eu quero ver Qual é o meu estado civil 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 Black CDs Quem tá solteiro Joga a mão e diga sim E grita obrigado Eu tô solteiro Levante a mão pro céu E grita obrigado Só mais uma vez eu quero ouvir Olha, levante a mão pro céu E grita obrigado Eu tô solteiro E saindo e mantelado Levante a mão pro céu E grita obrigado Obrigado, Caicô Obrigado, Tchana Vião Satisfação sempre Tchau, tchau Tchau, tchau Black CDs Black CDs Uma salva de papo O Zé cantou, gente Zé cantou Obrigado Já cheguei, Alexandre Agora a gente vai embora, né? Oxi Black CDs Black CDs Eu vejo numa bela, numa claridade Certa luz especial Vibrada sozinho pela matadeira Sem temer o vento que vem assombrar Fazer amor com a vaca magra E não tem a força pra se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei E o Johnny Pitch Será normal O que viver assim Como animal Irracional Não tem Eu não tenho culpa De viver assim Menino bicho Acostuma Olha pra ser Amor 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 Que eu tenho Eu tô sentindo Assim Lá é Tota Sou animal Menino bicho Olha aqui Já me deu Sete Já me barra Será Normal Viver assim Viver assim Como animal Irracional Não tem O clube do bagagem De ser assim Menino bicho Ali Simbora Que é tua Black CDs Black CDs Se você está pensando em não beber Você está no local errado Eu vou começar assim A gente já não para mais De amor Show A gente já não liga mais pra nada Essa deu show Se chegou cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Mas é Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver o seu Caicó Quem gosta do breguinha canta aí Vai Você não sabe mais dos meus problemas Essa todo mundo sabe Eu sei Eu sei Amor Amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Black CDs A vida não tem graça sem você Tchau 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 Tchau